chegando no cume do pico maior mais uma vez aqui estou eu e o pedro do lado via arco da velha via alucinante quarta vez no cume do pico maior pela leste decadência cidade dos ventos e agora pela arco da velha show agora ele procura me espanta urubuzinho daí valeu escala daça escala da show com direito a vôo 10 metrinhos de vôo comer para lá região do de parque nacional da serra dos órgãos aqui o pedro aí pedrão escalada bonita caledônia cabeça de dragão ali nas nuvens cume aqui embaixo capacete muitas muitas montanhas aí acaba de dar o 360 escaladinha show via animal e valeu 8 horas e 8 horas e 40 na parede via boa falou